O que eu faria se fosse o último dia do verão? Desconectar. Eu desligaria o celular, esqueceria as redes sociais e aproveitaria para criar memórias reais. Ah, eu leria um bom livro. No sol, na sombra, na água, em todos os meus minutos livres. Gritaria embaixo d'água. Eu mergulharia fundo, o mais fundo que eu pudesse, na piscina e em mim mesma. Água. Muita água. Hidratação é a regra número um. Faria algo que nunca fiz antes. Aproveitaria para abusar das cores, perder o medo da tendência fluorescente e me vestiria de neon da cabeça aos pés. Cantaria no chuveiro. Sol é energia e não existe melhor época no ano para limpar e reenergizar meus cristais. Tomaria um vinho gelado. Nem branco, nem rosê. Laranja. Eu tiraria o dia inteiro para cuidar de mim e de mais ninguém. Esqueceria o relógio e me permitiria viver em um tempo menos acelerado. Aproveitaria a energia daquele sol de fim de tarde para dançar. Me sentir solta, livre, em movimento. Mas quer saber? Acho que eu iria mesmo procrastinar. Essa deliciosa arte de não fazer absolutamente nada. Ainda bem que o verão está só começando. ... ... ... ... ... Obrigado.